Música Música Muito bem, eu agora sou o São Bernardo do Rio Algo que eu faço religiosamente todo ano Para poder registrar essa festa monumental do aniversário da cidade Nessa feita, São Bernardo está comemorando 466 anos Só tem gente bonita, só tem gente simpática Gente que faz São Bernardo acontecer Gente que faz o país acontecer Pela importância da cidade Eu vou me aproximar do prefeito Orlando Da primeira dama Carla, que é deputada estadual Carla, quando nós nos encontramos aqui Eu falei, você vai ser eleita E hoje ela é uma deputada estadual Muito ativa E já com projetos apresentados Trabalhando bastante Obrigada Mauri, obrigada a todos É verdade, o ano passado você estava nesse período e falou isso E estou lá agora, ganhei E graças a Deus estou podendo fazer alguma coisa pela cidade Olha aqui, corta, mostra imagens do Orlando e Dona Carla chegando na festa Olha só É um carro, precisa de carro dentro do salão É isso mesmo Orlando Porque esse carro é a estrela da noite Igual a este que eu entrei O lucro do jantar do ano passado ao Mauri Nós entregamos 25 carros para as entidades filantrópicas E o resultado deste ano Que eu já posso antecipar para você Outras 25 entidades serão contempladas com um carro Zero quilômetro Fruto da solidariedade pura E com a tua ajuda Porque ao vir aqui mostrar Incentiva as pessoas a quererem participar no outro ano Olha, é um fato inusitado Nós estamos com a capacidade máxima 1.250 pessoas Fernão Bocco, faz uma imagem geral Eu quero uma geral sua Olha que festa maravilhosa Nós estamos aqui nos estúdios da Veracruz Os famosos estúdios da Veracruz Que marcaram a época do cinema brasileiro E que ainda continuam em atividade E olha que coisa linda, linda, linda Você que conhece tudo de televisão Hoje a festa é do Fundo Social As pessoas participaram Mas voltou a gravar aqui Gugu Liberato já esteve gravando aqui no Veracruz Luciano Huck, Xuxa Gisele Bündchen Nós devolvemos a origem Pela qual o Veracruz foi criado Pelo Titino Matarazzo E isso estava abandonado ao Mauri Completamente recuperado E eu não preciso falar As imagens mostram Aqui nós fazemos evento E no pavilhão ao lado Se tornou um produto exclusivo Para a indústria da televisão brasileira Internacional 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 E a Mauri Não para por aí Este mês de agosto é o aniversário da cidade Você também colocou Nós vamos entregar dentro do mês de agosto Meio bilhão de obras à população de São Bernardo Não estou errado e nem louco, tá? Eu já sabia disso Meio bilhão Piscinão, viaduto, praça parque, escola reformada É o maior volume de obras entregues Porque político gosta de falar que está fazendo Isso eu já fiz Agora eu estou entregando Entregando Carla, você como deputada estadual Eleita com... 90 mil, quase 90 mil votos Você já tem um projeto Que você apresentou Fale sobre ele Sim, é Esse projeto foi o primeiro Na verdade que foi para aprovação Tenho muitos outros projetos Mas esse Por ser um projeto Mais simples De convencer os colegas Foi o primeiro Que é o Letape Brasil Da Tour de France Que é o maior Evento De ciclismo no mundo E isso Só traz Benefícios Para onde ele se instala Então Ele já está aqui no Brasil Há cinco anos Agora será No dia 29 de setembro Em Campos do Jordão E é o segundo ano Que é realizado Em Campos do Jordão Campos do Jordão É uma cidade Que tem uma estrutura Muito boa Para acolher as pessoas E a quantidade É muito grande Isso movimenta bastante O comércio O turismo Fomenta toda a cidade Ali Então Eu fiz esse projeto Para mantê-lo Na cidade de Campos do Jordão Onde eu fui a deputada estadual Mais votada Eleita E eu tinha que dar Uma contribuição Por isso Então Fiz essa solicitação E agora vou entregar Ao prefeito Fred Orlando E a chegada No metrô É uma expectativa É uma desusada Expectativa O governador Dória Explica para o Brasil Explico O governador Dória Alterou De maneira acertada O que seria um VLT Para um BRT Dando a mesma dinâmica A mesma velocidade E anunciou A linha 20 Rosa Eu acho que o Rosa Em homenagem a Carla Vai sair da estação Afoncina Passa pelo Rui de Ramos Taboão E vai até a Lapa Este metrô convencional Subterrâneo Um investimento De mais de 10 bilhões Uma conquista Importantíssima Para a nossa cidade A Carla tem nos ajudado Eu fui deputado Muitos anos Conheço do tema E além disso Ela também nos ajudou A cidade Ela falou Você prefere um projeto De lei ou recurso Eu falei Eu quero recurso Então está vindo 10 milhões Para equipar um novo hospital Que nós vamos entregar O ano que vem Novo em Folha 250 leitos Emendas parlamentares A dupla está indo bem aqui Ajudando São Paulo E ajudando São Bernardo Eu sou admirador de vocês Gratuitamente Me sinto altamente homenageado E está aqui como convidado Dos 466 anos De São Bernardo do Campo Vamos lá Calar Obrigada É um festão Você é nosso convidado Comida Não Isso é uma coisa Festa desse tipo Desculpe Não prima Como vocês sempre Primaram Pela qualidade da comida Pela qualidade da bebida Ele tem bom gosto A maioria As pessoas pagam Reconheço que é caro O valor do convite Então a gente tem que oferecer Um bom jantar E uma boa festa Senão não voltam Todo ano aumenta Porque a gente serve bem Viva Viva São Bernardo do Campo Viva Orlando Morando E viva Dona Carla Muito obrigada De quem eu sou fã E de quem este programa Anteviu a eleição Como deputada estadual E tenho certeza que você fará Um belíssimo mandato Muito obrigada Orlando, obrigado Não vai esquecer de mim Ano que vem Quero estar aqui Já está intimado Para estar conosco Vamos ver a festa Que ela está burbulhando Eu e o Braga Benedito Braga Presidente da Sabesp Tão importante Sabe sobre o que Nós estamos falando aqui Sobre ter vontade De fazer ginástica Isso mesmo É importantíssimo Mas eu não consigo Eu também não De manhã não É, de manhã não Mas é o único horário Que a gente tem De tarde você está na Sabesp Os paixões também não tem horário Não tem horário É uma desgraça Vamos assimilar As nossas imperfeições Pronto E vamos viver Olha que bom Que mais uma vez A Sabesp Está aqui Nessa festa De São Bernardo do Campo São 466 anos A Sabesp exerce uma posição importante Na cidade e no Brasil inteiro E eu queria uma palavra sua Publicamente Todo mundo quer conhecer O presidente da Sabesp Que a Sabesp está na vida De todos nós Sem dúvida A Sabesp Hoje está Em 373 municípios De São Paulo É a quarta Maior Empresa de água e saneamento Do mundo Coletando E tratando esgoto Produzindo água potável Temos Uma Companhia Que Metade dela É do setor privado 49,7% Das ações Da Sabesp Na Bolsa De São Paulo Em Nova Iorque São do setor privado 50,3% Do governo Então é uma companhia Mista Mas com Uma influência Do setor privado Muito importante Agora Braga E a situação Dos mananciais Está indo Muito bem Olha 2018 Nós tivemos Um inverno Tão severo Quanto da crise De 2014 E ninguém percebeu Ninguém percebeu Que nós passamos Por uma situação Como essa Por que? Primeiro Fizemos As obras Que eram necessárias Segundo As pessoas Passaram a ter Um comportamento Muito melhor Em relação Ao uso Da água Muito mais Particimonioso Racional E eficiente Queria falar também Aproveitar Eu sei que não é o momento Nós estamos No momento festivo Não é? Mas o novo Rio Pinheiros O Brasil inteiro Sabe A importância Do Rio Pinheiros No contexto Paulista E tem Você tem Você tem notícias Tenho O Rio Pinheiros É um ícone Brasileiro Não é um ícone Só de São Paulo E nós Ao longo dos últimos 30 anos A Sabesp Investiu Quase 3 bilhões De dólares Isso aí São 12 bilhões De reais Na limpeza Desse Tietê E desses Pinheiros Tietê E Pinheiros Tietê E Pinheiros É tudo uma coisa só Porque o Pinheiros É um afluente Do Tietê E aí O que que acontece? Nós ainda Não vimos O resultado Por quê? Porque é um desafio Enorme E o que que nós Estamos fazendo No Pinheiros? Nós estamos Inovando Do ponto de vista Tecnológico E de contratos Estamos pagando Por resultado Não é Não estamos Contratando uma obra Nós estamos dizendo Olha Nós queremos O rio afluente O correo Que chega no Pinheiros Com uma qualidade Melhor E só se O empreiteiro Conseguir fazer isso É que nós pagamos Eu confio no Braga Um abraço querido Prazer em revê-lo A Juliana Que está comigo A primeira dama De Campos do Jordão Ao lado do prefeito Fred Guidoni Tudo bem Fred? Amaury Um grande prazer Estar com você Novamente É um privilégio Estar batendo um papo Com você Numa festa Tão bonita Como essa O que une Campos do Jordão E São Bernardo do Campo Nessa noite Olha Além de uma amizade Muito grande Com o prefeito Orlando Morando A nossa deputada Estadual Carla Morando Que foram os mais Votados da história De Campos do Jordão É O privilégio O privilégio Também De estar aqui Num evento Do Fundo Social De Solidariedade Com o envolvimento Da Sociedade Civil De São Bernardo Comemorando Quatrocentos e sessenta e seis Anos de história Nós estamos aqui Para trocar experiências Aprender Levar um pouquinho Desse evento brilhante De São Bernardo Para Campos do Jordão Juliana A temporada foi boa Foi muito boa Maravilhosa Um público recorde No Festival de Inverno Público recorde Exatamente Cento e cinquenta e um mil Pessoas Participaram do Festival Além dos setecentos mil Visitantes Que a cidade recebeu Então Campos do Jordão Realmente Está orgulhosa De estar preparada Para atender Tantos turistas Com quanta qualidade Como os turistas Que vão visitar Campos do Jordão Beijo Juliana Prazer Viva Campos do Jordão Fred Um abraço Querido Você já está se expedindo Do prefeito Cláudia Alô Cláudia Tudo bem? Como vocês estão indo embora A festa não começou? O Senel tem uma vida Muito puxada Mas veio o prestigial Que já nos alegra Muitíssimo Estar aqui com ele E com a Cláudia Nessa noite Ô Mauri É que vem vinho Quanto mais o tempo vai Melhor ele fica É verdade Não Olha aqui Para a câmera Vem cá Cláudia Vamos falar um pouquinho Dessa noite maravilhosa Aliás Todo ano se repete O aniversário Sobre gestão Do Orlando Morando É maravilhosa Eu queria sua palavra Que é importante Orlando Ele é um cara Que só soma É um homem Que pegou Esse município Revitalizou Deu oxigênio Hoje nós temos Eu vou dizer assim Um município Respeitadíssimo Com um índice De aprovação Lá em cima Para mim Eu sou muito fã Do Orlando Você como empresário Tem negócios aqui? Tenho sim Eu tenho vários Funcionários aqui Hoje Agostinho Emprega no município De São Bernardo Quase mil funcionários A do Sil Justamente Quantos? Mil Viva Cláudia Viva Essa notícia Isso é que eu gosto De ver no empresário É porque ele gera De emprego No país Você está precisando Tanto, não é Cláudia? Verdade Amaury Prazer estar com você Nessa noite Estamos aqui Prestigiando Orlando e a Carla Obrigada pelo seu carinho Também com a gente Aqui Obrigado querido Obrigado Viu? Parabéns pelo seu trabalho Pelo seu sucesso Cláudia São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Fala Rosi A Rosi Você quer fazer alguma pergunta? Para o Sinel Eles são meus queridos amigos Adoro os filhos dele É uma família que a gente tem O maior carinho Família com família São muito queridos Eu quero aqui fazer uma homenagem É o meu querido colega Carlos Carreira Que é o presidente da TV Mais ABC Que é um dos maiores Divulgadores Do ABC Consequentemente São Bernardo do Campo E 17 anos da carreira Boa noite a Maury Boa noite a Maury A Maury 17 anos a TV Mais Fazia 1º de setembro Parece que foi ontem Mas há 17 anos A gente resolveu Trabalhar um canal local E deu muito certo Graças a Deus a TV Mais É um sucesso aqui Para a região de Santo André São Bernardo São Caetano Mauá Diadema Que é o Nossa Esquina A Maury Onde a minha repórter Isa Stein Tem um programa fixo De grande sucesso Isso O Revista Mais Aliás Mandar um beijão Para a Isa Stein Figura sensacional Uma profissional A Maury Você tem uma das melhores Apresentadoras No seu casting Olha Parabéns Mandar um beijão Porque ela é sensacional E ela faz o Revista Mais Diariamente com a gente Carreiras Você tem um novo projeto Chamado UTV Isso Como é que vai ser? Então na verdade A UTV A UTV é um projeto Do Arnaldo Stein O Arnaldo Stein É um diretor executivo De uma grande emissora De uma de ordem Da mídia impressa Aí o Arnaldo Fez um contrato comigo Com a produtora A TV Mais E aí E nasceu a UTV E aí nasceu a UTV O canal 527 da NET Para São Paulo toda A gente chama que é Um canal paulistano A Maury É um canal Porque realmente A gente vai focar Para o paulistano Nesse canal Carlos Carreiras Nessa noite especial A Sandra e o José Eduardo Moreira Da Congás Aliás a Congás Historicamente Prestigia A festa de aniversário De São Bernardo Não é? Com certeza Maury A Congás Inclusive Vamos falar para você Uma curiosidade dela Agora no dia 28 Um aumento Um aumento Que você consegue captar Hoje você tem no país 27 funcionários de gás De mão de obra De mão de obra e de emprego O gás é fundamental Obrigado Sandra Obrigado Sandra Vamos festejar Vamos falar de negócio Hoje E a Congás E a Congás Está dedicando O seu patrocínio A essa noite Tão importante Benemerente Aqui em São Bernardo do Campo Maravilha Maury Estamos junto com a cidade Temos raiz aqui E o Orlando Morando É um empreendedor Ele quer ver a prosperidade Aqui na região Da grande ABC Eu não tenho a menor dúvida Obrigado Maury E a Cala também E a Cala também